Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca o que há dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouqueceu O meu rap é sentado e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó! Barabara, barabara, berê-berê-berê Barabara, barabara, berê-berê-berê Barabara, barabara, berê-berê-berê É a letra mais ferrada e fazendo barabere Uh! Barabara, 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 barabara